Expectativas. Você é uma pessoa que cria muitas expectativas? Que gostaria que as pessoas, que o mundo fosse exatamente do jeito que você gostaria que eles fossem? Porque senão você se frustra? Então esse vídeo é pra você. Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Thaís, do site do canal do YouTube Tá Com Vida, sou farmacêutica e terapeuta floral. E hoje eu vim conversar com vocês sobre as expectativas que a gente cria em relação às pessoas, a nossa vida, os nossos planos, e que se não sai como esperado, a gente fica triste, a gente fica frustrado. Bom gente, por que que isso acontece? Pra começar, porque a gente é muito perfeccionista. A gente é muito assim, ó, se não sair desse jeito eu não vou ser feliz. A gente condiciona a nossa mente mimada que se determinada coisa não acontecer daquele jeito, eu não sou feliz. Quando a gente é muito rígido, a gente é muito inflexível, a gente não consegue encontrar graça nas coisas que realmente aconteceram. Porque a gente ficou focado naquilo que deveria acontecer daquela forma que a gente imaginou na nossa cabeça. Se você já viveu tempo suficiente, você sabe que aquilo que a gente planejou exatamente daquele jeitinho, tem que fazer aquela trilha ali, daquele jeito. A probabilidade de dar certo, sair exatamente quando você gostaria, é baixíssima. Não é verdade? Imagina aquela viagem de família que você vai fazer nas suas férias, e aí você planeja tudo o que vai acontecer, todo o roteiro, todo o planejamento, e aí, no final das contas, acontece um monte de imprevisto. Ah, o pneu estoura, a mulher fica doente, o filho que chora demais, não sei, qualquer coisa aí que aconteça, que saia fora do planejado. E aí, porque a gente está condicionado que só serei feliz se acontecer desta forma, aí a gente se frustra mesmo, não tem jeito. Então, se você cansou de passar por essas coisas, você está cansado de se sentir frustrado, observa o seu comportamento, se ele não está muito rígido, muito perfeccionista, se não dá aí para você flexibilizar. Esse é um treino que a gente tem que fazer, porque a vida é como, imagina a água, né? A água, quando ela está num rio e ela vê um obstáculo lá, tem uma pedra, ela não fica lá batendo de frente com a pedra, ela dá um jeito de se moldar, de se flexibilizar para continuar o caminho dela. E a gente tem que fazer a mesma coisa, senão toda vez cria aquele climão em família, fica um tempão se sentindo a vítima, se sentindo que o universo conspirou contra a gente, e aí não resolve nada. Quando a gente faz isso, a nossa criatividade e a nossa espontaneidade, elas são nulas. Então, a gente tem que aprender a se flexibilizar, porque quando acontece um imprevisto, em vez da gente só ficar focado lá na frustração, a gente tem criatividade para sair daquela situação, sei lá, por exemplo, no caso da viagem, inventa um jogo, mas não deixar a peteca cair, né? Por isso que a gente tem criatividade, que é para aprender a sair dessas coisas que a gente acaba aí se envolvendo e poder viver a nossa vida com mais alegria. Tá certo, gente? Gente, essa daqui era só uma alerta para mostrar como a gente cria as nossas próprias infelicidades pelo modo equivocado que a gente pensa. Tá bom? É isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa um like aqui para mim no canal. Compartilha com seus amigos rígidos, perfeccionistas, controladores, para eles aprenderem um pouquinho com isso, abrir a cabeça dele para essas coisas. E se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!